Professor Rodrigo? Oi, eu sou o Rodrigo, eu sou o professor, nome é a Agnes trabalha com o nosso web de pesquisa linguística. A gente faz pesquisa em linguística aplicada, basicamente tentando fazer padronização de linguagem em ambientes virtuais e ambientes tecnológicos. A gente vai dar hoje, trabalhando com vocês, nesse workshop. Vai ser uma rápida introdução sobre alguns pacotes e algumas possibilidades que a gente tem para análise de raspagem de dados de Twitch. Bom dia, pessoal. A Agnes já vai falar um pouquinho mais, mas só uma coisa mínima. Todo mundo, para poder fazer o workshop, tem que ter uma conta do Twitch ativa, tá certo? Nem que seja uma conta da minha, tá bom? A conta do Twitch ativa, nem que seja uma conta da minha, que não seja a sua conta pessoal, tá? Pode ser privada? Pode, pode ser a sua conta privada. Qualquer uma. Não, a sua conta é fechada. A sua conta pode ser fechada, não tem problema, mas ela tem que existir. Porque senão a gente não consegue as autorizações da API. Bom? Bom, pessoal, como temos pouco tempo, nós vamos apresentar coisas básicas do pacote IR Twist, que nós usamos principalmente para poder coletar twists, né? Então, tem muitas coisas que dá para fazer com ele, mas nós vamos mostrar coisas bem básicas, nós vamos olhar duas contas de duas senadoras eleitas, de direita, para poder mostrar para vocês como que, com esse pacote, nós podemos encontrar frequências de palavras, alguns padrões que são interessantes aí para pensar, não só na pesquisa, mas talvez até em algumas pautas jornalísticas que fujam aí do padrão e tentem usar o Twitter também como rede social. Nós temos o script também no meu Gishy Hub, que é o Agnesofia barra coda 22, Agnesofia barra coda 22. Aí lá vocês também vão encontrar todos os scripts que nós vamos usar daqui a pouquinho, mas também aqui nós temos todo o passo a passo para vocês acompanharem, né? Ontem eu instalei os pacotes em cada um dos computadores, mas caso vocês tenham algum problema é só falar, é rapidinho para instalar cada pacote, né? Mas ontem a gente conseguiu deixar tudo ajustado. Então, vamos começar. Professor? Ah, sim, eu vou escrever aqui. O que está em direção do Gishy Hub estão os códigos, está certo? Se vocês quiserem, é necessário gerar o computador de vocês e baixar os scripts para ficar copiando, né? E ali, em meio da Agnes e o meu, caso vocês queiram trocar a família um beijo de depois, agradecemos bastante. Bom, pessoal, vamos começar, então. Em primeiro lugar, eu trouxe aqui alguns códigos básicos para vocês se familiarizarem com o R-Twist, né? Para quem não está acostumado com o R, sempre que nós chamamos um pacote, a gente chama pelo library. Então, aqui, nós já colocamos dos pacotes que nós vamos usar nessa primeira parte da oficina, que seria o R-Twist. Se vocês vão usar pela primeira vez esse pacote, provavelmente ele vai pedir para vocês autorizarem junto com a conta de vocês, quando vocês acionam que o pacote vai diretamente para a página do Twitter, daí vocês estão logados, autorizam, e aí ele automaticamente volta para o R. Isso rapidamente se consegue. Vocês vão observar, lá no console, quando vocês fizerem autorização, o Agnes fizer aqui demonstrar para vocês, ele vai imprimir o endereço de um arquivo. Esse arquivo, ele fica guardado no computador com as suas credenciais pessoais no Twitter. Pois é importante vocês navegarem até esse endereço no computador, se o computador for público, e apagarem, está certo ou não, as credenciais de vocês, então elas ficam aqui disponíveis para que outras pessoas usem a API com as credenciais de vocês. Não há outra forma de fazer isso, infelizmente. Tem que acessar, deixar guardado, quando sair, apagar. Tá bom? Desculpa. Ah, tudo bem. Aqui o ggplog, que é o pacote de visualização que nós vamos usar, também já pediria para vocês colocarem no código, o library, para poder acioná-lo, e o deploy também que nós vamos usar. Bom. Esse options 999 é o seguinte, o Twitter, nesse pacote, ele anonimiza boa parte dos dados pessoais das pessoas, entre eles, os handles, de origem dos tweets, transforma em números, números longos. Se a gente não usar essa opção, ele transforma esses números em números científicos. Se a gente for usar esses números depois para fazer busca, para descobrir quem são esses usuários, aí tem erro. Então a gente tem que manter isso, aumentar a tolerância, porque ele não transforma os números em aqueles números científicos. 45 mais 58 elevado a 58, por exemplo. É bastante comum a referência de transformação. Todo mundo conseguiu acessar o intuito, de aparecer a autorização para vocês. Aqui, usuário MAC, senha chave. Sim. Deu certo para todo mundo, gente? Está tudo bem? Eu abri o alerta do título e deixei aqui mais normalmente. É isso mesmo? Por favor, qual é o seu nome? Stefan, dá uma olhada aqui. Oi? Nesse endereço aqui, já dei o código para você. Se acessar, você pode usar a recabinha. GitHub, AgriSofia, quadra 22. Ah, senhora, só um vídeo. O que é que você? Você, você sabe. É o código que se dá por isso. Todos os três últimos. Tá. Se você quer. Isso, pode ser também. Barra, quadra 22. Bom, pessoal, é aqui? Isso. Esse daqui? É o código. É o código. É o código. É o código que ele foi, é de retroventura de uma outra oficina que a gente deu reduzir, tá? Eu gostei de partir dele em inglês, partilhas em português, porque foi a minha que a gente deu. O que acontece, por favor? Esses três fases de atleta. Se acesse de atleta, também isso pode copiar e colar. Porém, tudo isso. Exatamente. Tudo isso. Exatamente. Cada uma dessas fases, cada uma dessas fases aqui, foda, foda sem número, foda 2 e foda 3, é uma fase do workshop que a gente está no início. Esse resultado é o primeiro arquivo, aquele que não vem lá. todo mundo conseguiu acessar os códigos? Os professores vão falar. Tá certo, pessoal? Bom, na primeira parte do código, nós colocamos aqui um exercício rápido, só para vocês verem como é possível, pelo ArtWitch, acompanhar as trends, o que está sendo falado por localização. Então, aqui, wall trends, no lado esquerdo do código, você coloca o trends available, e abaixo, quando você coloca São Paulo, com os trends, que é o nome que a gente está dando para esse, aqui para o comando, esse código que aparece no get trends, é da cidade, que vocês podem encontrar online, pelo Yahoo, tem um link do Yahoo aqui, você coloca a cidade, e o código, que seria meio que o código postal para o código, em que a gente consegue pedir para o Twitter, quais são os principais assuntos, que estão sendo comentados por pessoas, que estão nessa localização. Sim, sim. O quê? Vou rodar a linha por mim. Sim, sim, eu vou rodar agora, a senhora está explicando. Vou rodar a linha por mim, sim, sim. Você não subiu lá. Ah, a gente ficou no lugar. É, eu vou rodar. Tem que rodar o... Sim, sim. O nosso verde é setado também. Isso. O nosso verde é setado, rodar lá em cima. Aqui? Isso, se eu não rodar, isso não vai autorizar. É verdade. Nossa, essa é a tela... Eu conheço a autoria, eu fiz, eu falei para vocês saberem, eu não fiz. Esse autoria, deixa eu acertar, porque vocês estão vendo ali, onde vocês vão colocar o nome e a senha de vocês do tweet. Mas você executou o código, para o código? É, aquele primeiro bloco do código, até o 99, até o 999, vocês viram ou não? Sim. Te executou aquela primeira parcela. A primeira linha, o pacote é retweet, é o pacote propriamente dito. O segundo pacote chama essa tela de autorização, está certo ou não? É a segunda linha. As demais linhas, chamam os outros pacotes que a gente vai usar e transformam os números científicos em números abertos para a gente. Eu pareço que a gente pensa em missão de alguma coisa estranha. Ó, depois de autorizar Ele vai para a tela preta Aconteceu com vocês ou não? Não? Mas eu acho que foi a minha senha Ah, ainda não tem muito como resolver Mas eu vou voltar lá E vou mostrar o código de novo para vocês Dá uma olhada aqui Expressa essa primeira linha, ela não é necessária Library é R2 Chama o código, tá certo ou não? Esse Autorization Setup vai para aquela página De autorização do Twitter, tá certo ou não? Quando você roda, ele automaticamente abre isso As outras duas linhas O ggplot2 é um pacote gráfico Que a gente vai usar para plotar os gráficos E o deploy é um pacote de manipulação de dados Que a gente vai usar para poder manipular as colunas Que vêm separar dados, tá? E o Options, tá? 999 é para ele crescer E não transformar números em números científicos, tá? Claro? Minutos Vamos lá Bom, gente Aqui então Deu tudo certo, né? Como eu falei Aqui essa primeira parte Explica tendências em São Paulo Um exemplo, né? Então aqui eu ponho a Ucrans Ele apareceu aqui para mim Só para mostrar para vocês, né? Isso aqui é uma lista de códigos Eu falei que dá para buscar online Mas também esse comando aqui também ajuda A gente encontrar aqui De algumas das principais cidades do mundo A gente sempre usa essa coluna aqui Do lado do country Em que você pega o código Para poder ver quais são Os principais comentários Que as pessoas fazem no Twitter De acordo com a geolocalização delas Então aqui em São Paulo Eu pedi para São Paulo, né? Então eu coloquei aqui Get Trends Que é o código abaixo Isso Aí ele já apareceu aqui No Global Environment Para quem não sabe Tudo que nós fazemos no R Sempre vai aparecer aqui Nesse canto superior da tela No meu lado direito Então só para vocês verem Aqui aparece Algumas das principais palavras Barra hashtags Que a gente está vendo Que as pessoas estão comentando Na coluna Trend Aí aqui sempre aparece um link Dos comentários Ah, é aqui, ó Para vocês verem, né? Foi feito em São Paulo A data, o horário Então aqui a gente vê Que tem umas coisas bem variadas Tem um Nicos Que está aparecendo muito SLS na Globo Abre o All Friends para o pessoal Sim, assim eu mostrei para eles Então, vocês estão vendo ali, ó? Vem com o campo do Canadá Vem com o país Na boa sequência Você tem todas as cidades Pertencentes ao Canadá Que o público monitora Está certo? O público monitora específico O resto da cidade É o público geral do Canadá Na local de clientes específicos Aí, por exemplo Clica ali no filter, Agnes Não, por outro lado Ah, tá, sim É no campo de bloco Brasil Quer dizer, de todas as cidades do Brasil Que são monitoradas especificamente Está vendo? Brasil E cada uma dessas cidades É organizada por um código Que está ali, ó W-O-E-A-I-D Está vendo? Essa daqui é a parent Que é o Brasil E a de lá É o W-O-E-D A gente vai dizer Por São Paulo Com o pelo número Referente a São Paulo E colocando dentro do formato Que é o exemplo Ali a gente sabe que é São Paulo Se a cidade que a gente está pesquisando Não é monitorada A gente vai ligar Mas ela prende a aula do Brasil Se é toda aquela ponta A gente não prende a aula do Brasil Tá? Desculpe de interromperar Está tudo bem Para você, eu acho Claro Ele não está escolhendo É um crítico Sabe o que é que é isso? Bom, aí aqui Temos a parte da coleta de twists Nós trouxemos aqui duas opções Que é possível você pesquisar Por uma palavra específica Que é esse primeiro código My twists Que eu vou rodar daqui a pouquinho E pela linha do tempo Que nós vamos usar Principalmente para hoje Porque é quando nós vamos No perfil de alguma pessoa específica Que nós queremos conhecer Como que ela é no Twitter E daí nós usamos O código que vai estar abaixo Do número de twists, né? Então primeiro Eu vou mostrar aqui para vocês Para você buscar por uma palavra Um termo específico O search twists é o principal É a principal funcionalidade do pacote Do RTwish Que permite isso, né? Só explicando o código Onde vocês estão vendo aqui É 6 de novembro, né? Eu coloquei como um exemplo de data O RTwish vai buscar Tanto hashtags Como também A aparição do termo No Twitch como um todo, né? Depois eu vou mostrar para vocês Mas vai ter separado O Twitch e a hashtag Número aqui seria o limite de busca O RTwish, ele está disponível Para uma versão gratuita Que todo mundo tem acesso Então tem um Ele tem uma cota de limites De twists coletados A cada 15 minutos E nós colocamos aqui mil Que é um número bem limitado Se eu tivesse colocado aqui 15 mil, por exemplo Iria acabar a nossa cota De coleta de twists E aqui eu coloquei true Para incluir RTwish Se você não quiser Você pode colocar o fosso Logo no código Então, vamos lá Você sabe qual o limite? Não é o limite? É 15 mil, né? O limite pode te dar Até 10 mil do coleta Tá certo? Mas depois disso Você tem que usar o código Dentro do sistema de coleta Que permite quebrar esse limite Ou você manda o pedido E o Twitter decide Quanto tempo você vai esperar Para ter esse resultado de volta Entendeu? Às vezes ele permite que você História cota em 10 minutos Ele permite que você História cota em 2 horas Porque eu vou entender Tipo, no Twitter Quanto API vai te liberar isso? Ah, o Twitter acadêmico? Não, o Twitter acadêmico Você tem 10 milhões de tweets Mês Entende? Aí não tem limite Você pode fazer o que quiser Aqui tem uma diferença Né? Vocês estão usando a versão 1.0 Não, ok A gente está usando também A versão aberta A versão do meu acadêmico É, que você faz o login Pelo Você usa o token É de 18 mil E você tem o Rangeline de 18 mil E o tempo espera 13 mil Sim Mas o que acontece É que a gente usa isso Acaba usando isso Nas oficinas Que nem todo mundo Tem token E nem todo mundo Consegue Isso é bom Para fazer a aplicação Para você Criar um shine Que a própria pessoa Vai usar Sim Isso é bom Para criar a aplicação De shine Isso é bom Para pesquisa rápida Para pesquisa De reconhecimento Por exemplo Que você não quer usar As fatas gerais Da API do token Isso é bom Porque você consegue De uma certa forma Capacitar gente Que não tem acesso Ao token Porque o processo É difícil Tem que estar pedindo Uma série de cliques Na API Que não consegue Passar por isso E esse tipo De foto Você consegue Por exemplo Trabalhar Com essas pessoas Que tem Desentramento de informática Não precisa Fundar tão tecnicamente Então ele tem Esse caráter funcional Que é interessante Porque por exemplo Eu conheço muitas pessoas Que não conseguem Dar conta de pedir Nem API profissional Porque tem que escrever Em inglês E só isso já é um limitador E tem gente Que não consegue Dar conta Do próprio site do TIR Para pedir APIs Porque é um processo difícil É isso que impera o seu Eu tenho Me ensinou Os tokens Eles liberam sempre As profissionais Acadêmicas Não Eles são extremamente Restritivos Eu diria Até certo ponto Preconceituosos Porque eu percebo Que colegas Que são professores Tem cargos De universidade Conseguem mais rápido Os meus doutorandos Todos por exemplo Demoraram meses Para conseguir Demoraram meses Para liberar Outra área Tem alguns Mesmo que nem conseguiram Tanto que eles Fazer pesquisa Com o meu API Para poder fazer pesquisa Então tem uma certa Tem um filtro Muito interessante Para conseguir As APIs profissionais Só que as tokens Exigem um certo conhecimento De informática E lá interpretar os comandos Que nem todo mundo consegue Infelizmente Basicamente isso Desculpa De interromper Ah não Tudo bem Eu coloquei aqui Seja novembro Mas apareceu pouca coisa Se vocês Tiverem alguma sugestão De palavra Que vocês Imaginem que esteja Em alta hoje É verdade É mesmo Você não precisa Pegar a frente De São Paulo Eu gostei É verdade Ó Nicolas Raíssa Vamos pegar a Raíssa Quem que é a Raíssa? Não sei A gente sabe quem é a Raíssa? Nicolas É o cara do maluco É Nicolas É o cara do maluco É mesmo A Raíssa Eu não sei quem é Eu sento a câmera Toda hora Eu sou um péssimo Sou um péssimo ator Vamos ver aqui Aparece uma resposta Eu escrevi certo Não é Raíssa? Como estava lá Pois não Vamos lá Aqui apareceu várias coisas Vamos ver se pegam os pontos Ah A Raíssa é a espetista Acho que ela deve estar apresentando Hoje Verdade Sim Sim Aqui ó Vocês estão vendo Nessa coluna Full text Tem os Twists Completos Você coloca Tem o comentário Também Aí você consegue ver Que as pessoas estão comentando Então provavelmente É sobre a Raíssa Leal Mesmo Que ela estava em alta Hoje No Twitter Ele dá várias Informações importantes Aqui tem Sproyname Que aqui ele coloca Em formato de lista Que seria o nome da pessoa Mas assim É aqui vocês veem A data e o horário São tweets bem recentes No próximo Nós temos aqui Vamos obter uma linha do tempo Em que nós vamos pegar Twists De um perfil específico Para esse nós escolhemos De duas senadoras eleitas Da Mares Que era ministra E da Tereza Cristina Quando nós escolhemos Essas senadoras Era para poder Tentar ver Como é de tweets Como que elas representam De formas diferentes Essa ala Bolsonarista Que continua Que vai continuar Deixa eu voltar Sim Você rodou ali Os tweets da Raíssa Isso Abre os tweets da Raíssa Para a gente ver Sim Só voltando um pouquinho No tempo e espaço No tweet da Raíssa Vocês estão vendo Tem várias colunas Não tem ou não? Vamos dar uma passadinha Ver que tipo de dados Eles vão para a gente Ou não? Sim Talvez quem já conheça Fica uma relembrada Mas quem não conhece Fica interessante Volta lá da primeira A gente Sim Ó Data de criação Está em formato data Posso fazer pesquisa por isso A gente vai fazer daqui a pouco ID É uma ID numérica do Twitter Tem um comando Dentro do pacote RTweet Que a gente vai ver Mais para frente Que me permite Identificar essas pessoas Para saber quem elas são Em termos dos handlers Do tweet Depois jogar isso Dentro da timeline Para a gente poder fazer Uma análise O full text É o texto Do próprio tweet Está certo ou não? Que a pessoa tweetou Com o sistema de pesquisa Truncado É se Se o aplicativo Conseguiu pegar A totalidade da postagem Ou não Tá? Às vezes o tweet Limita isso No caso Quando está falso Significa que o post Veio integralmente Entendido? O tweet Foi capturado integralmente Corre um pouquinho Aí tem algumas informações Que às vezes a API dá Para a gente Às vezes não dá O tamanho do tweet Por exemplo Está certo ou não? Uma base de dados Com todas as hashtags Que tem dentro De cada um Em formato de lista Metadato Se é Se clica Vai aparecer Se é retweet Se é original Que língua que está E etc Porque a gente pode fazer pesquisa Por língua O source É o link Da internet Onde está isso Se você copiar Essa linha e colar Você vai direto Para o tweet da pessoa Está certo? Né? E algumas outras informações Tem praticamente 100 colunas Só com 24 Coordenações Geolocalização Isso é incompleto Nem todo mundo coloca Está certo ou não? Porque tem gente Que bloqueia isso No Twitter Né? Se tem contribuição Se é um Um post ou não Está certo ou não? Se tem retweet ou não? Se é favoritado Se é favoritado ou não Está certo ou não? Um bolinho Se é repetado ou não De novo Se é Sensitive Se é possivelmente Ofensivo De acordo com os Algoritmos do Twitter Tirando com base Com base Algoritmos do Twitter A língua Está certo ou não? No caso Da pesquisas Muito nacionalizadas Como a Raíssa Por exemplo Não vai mudar Ou o Nicolas Que é o deputado Não vai mudar Provavelmente Será em português Brasileiro Mas quando você Pega por exemplo Uma pesquisa Sobre uma Hashtag mais Universal Isso em aspas Muito simples Você pode ter mais De uma língua Você pode ter que usar A língua como Seleção de análise Tá? E Corre mais um pouquinho Matheus? Sim E eu acho que A API não deu mais Não deu mais nada Para a gente Tá? O Sensitive Ele aparece Não existe Um padrão Para o Twitter Apontar Ele tem o grito Interno dele Que decide Se é sensível Ou não A gente não tem Acesso aos dados Nem na conta profissional O que ele O que o tweet Acha que O Twitter Perdão Acha que é Sensível A gente não tem Esse controle Essa coluna Não pode ser Então Talvez Um balizador Estão apontados São ofensivos É um balizador Dentro do que o algoritmo Considera ofensivo Só que nem tudo Que nós humanos Consideramos ofensivo O algoritmo Pega Então Quer dizer Então tem coisas Que a gente pode Achar ofensivo Que não tá lá Principalmente ironia O sistema pega muito mal Aí a gente é obrigado A fazer pesquisas manuais Não tem muito como evitar Nesse sentido É e agora Com as mudanças Do Twitter Isso vai ficar cada vez Percebendo um bolso Sim Se você pudesse pegar Mais de uma palavra Que você te manda Sim é possível É possível É possível Ali no código Carry Você muda Você coloca Entre aspas Você coloca Ou end Ou or Que ele funciona Ou se você colocar C E criar um vetor Ali Ele pesquisa pelo vetor E acha as duas E pra achar Como é que chama Pra achar expressões idiomáticas Inteiras Fechadas Você vai ter que colocar Aspas Barra Aspas A expressão Aspas Barra Aspas Ele pega aquilo Como elemento Uma expressão fechada Naquela colocação Se você colocar Criar um vetor C Os dois vetores Ele vai pegar tweets Que tem as duas palavras Entendido? Mas não necessariamente Seguidas Numa ordem Num bigrama Pra colocar um bigrama Você tem que usar Essa estrutura Porque ele considera Aquilo como uma expressão Fechada Bom Então Como eu tinha dito Que eu tinha antecipado Agora nós vamos Pra linha do tempo No caso Da Damares Por esse comando Nós chamamos aqui Damares Alves A gente chama O Get Timeline De novo Aqui é o número Limitador De tweets O R-twist Esse pacote Tem uma limitação técnica Ele só traz Se você não colocar Nada na limitação Ele traz os últimos 3.200 Tá? Mas Você não consegue No caso da natureza Da autenticação Que a gente está usando Devolveu aqui 991 Posts Obrigada Então só pra mostrar Pra vocês A mesma estrutura Do My Twitch É quem seria Aquela primeira busca Que nós fizemos Com a da Raíssa E todos esses aqui São posts Publicados por ela Tem alguma coisa aqui Que eu não sei Que é Sim, só lembrando Que assim Isso pega o que está Na timeline dela Não necessariamente Que eu fui escrito Por ela Ah, sim, verdade Porque pode ter retweet Aqui Pode ter retweet Pode ter comentário Em cima de tweet Pode ter tudo, tá? A gente não limitou Nesse sentido Pois não O local O fusão é o login Como aparece Se for uma foto Ou um vídeo Só aparece o link? Só aparece o link Só aparece o link Porque essa ferramenta Ela não baixa a imagem Ela não processa a imagem Ela só processa Palavras Como elementos discretos Tá certo? Ou números Como elementos discretos Aí se você quiser Baixar as imagens Aí você vai usar Um outro Vai ter que ter Um outro scriptzinho Pra isso Aí eu sugeriria Você escrever um scriptzinho Talvez em bash Usar o wget Que aí você joga lá E consegue pegar O exemplo, né? Consegue pegar as imagens Alguma coisa assim Às vezes ele dá o URL Da imagem Não, ele dá o URL Mas ele dá O que ele não faz É eu achar a imagem Pra você É, isso ele não faz Aí você tem que pegar Essas URLs E criar um scriptzinho Acho mais econômico Em baixo Porque é uma linguagem Que você vai conseguir Usar um pouco melhor Usa wget Por exemplo Que é um programinha básico Que tem praticamente Todo o computador Que tem terminal O Mac tem O Windows É possível É só instalar E você consegue Escrever um scriptzinho Mais básico ali E baixar as imagens De todas de uma vez Você copia aqui E salva E salva as imagens Mas ele não baixa Porque ele não processa Imagem, né? Ele só processa Essa palavra Como elemento É, ele só processa Essa palavra Como elemento discreto Então se você colocar Secretária com acento E secretária sem acento Ela vai encarar Com duas palavras diferentes Aqui um exemplo Tem um post Que ela fez Compartilhando uma imagem E aqui Quando você Essa linha É a oito Ela escreve aqui Ele continua Sendo Deus E tem um link Seria a imagem Que ela compartilhou Já vai diretamente Aqui E tem também Uma coluna Onde tem imagem Sim, sim Aí tem uma Só da URL Uma coluna Na frente Só da URL Tá ali, ó Passou de novo Ah, sim Parou Aqui, né? Não, não Vai mais um pouco É que você vai super rápido Aí Ah, sim, sim Source Tá vendo ali ou não? É Aqui tem o link Sim, sim Por essa coluna Você consegue exportar Tá certo ou não? Certo? E fazer o processo O que ele não tá dando mais Esse pacote dava Até a última versão dele Ele dava qual era O sistema operacional Que a pessoa usava Pra fazer a postagem A gente usava o Mac Windows, Android iPhone, etc A gente podia usar isso Como um elemento de pesquisa Pra discutir Que tipo de plataforma Determinado Que estavam usando Mas nessa API agora Que é 1.0 Que é a API que o Que o Rtweet usa Ele não tá mais dando Essa informação Só na API profissional Na política profissional Ele dá A gente tá migrando Os aplicativos Lá para ver Dois Ele torna 192 É bem maior Sim Bom Aqui nós temos Se nós queremos saber Os seguidores Né? É o Gap for Hours Aqui Aqui Já foi Já Foi bem rápido A Bênis vai mostrar O IG Ele vai mostrar O Front ID O IG vai ser sempre A da Maris Porque são os seguidores A da Maris Certo? Se eu tô usando mais Se eu tô usando de novo Mais que uma de uma vez Que nem o colega Falou lá Usando um vetor Aí eu tenho Diferenças aí Porque eu tô pegando Mais de um seguidor Tá? Você queria explicar Essas informações Sobre os usuários? Tá, ó O que a gente vai fazer? A linha de comando Estão vendo a linha 27? Então Na linha 27 A gente tá fazendo ali Duas coisas, tá? A gente salvou Os seguidores A da Maris Alves Tá vendo a linha ou não? Tá? Pra facilitar A nossa pesquisa E ser rápido A gente tá fazendo Um processo de seleção Em R Conchetes quadradinhos Significam seleção Dentro de uma data frame Tá? Então o que a gente tá selecionando? A gente tá selecionando As linhas De 1 a 100 Tá certo ou não? Lembrando que Em R É igual Python Nós não temos Linha 0 Tá certo ou não? Nós só temos Linha 1 Tá? De 1 a 100 Ou seja, a gente vai pegar Os 100 primeiros seguidores Tá certo ou não? As 100 primeiras linhas E o vírgula Sem nada Significa que eu tô pegando Todas as colunas Entende o que eu quero dizer? Se eu tivesse colocando Coluna 1 Ou coluna 2 Ou coluna 3 Entende? Lógico Eu teria selecionando Qual coluna eu quero Eu quero todas as colunas Eu vou salvar isso Numa data frame Separada Tá certo ou não? Esse 100 primeiros Na linha 28 O que a gente vai fazer? A gente vai usar um comando Que chama Lookup users Tá? Então o que ele vai fazer Na verdade Esse lookup users? Ele vai pegar Aquele número Tá certo ou não? Aquele front ID Que é um número ali Que eu não consigo saber Quem é Que tá anonimizado E vai tentar encontrar Quem é O Twitter A conta do Twitter Responsável Por aquela ID Tá certo ou não? Tá? Pra dar isso pra mim Pra que que eu vou usar isso depois? Lembra na primeira coleta Que eu tenho só os números Eu não tenho o nome O nome das pessoas O nome Pessoas não, né? O nome das contas, né? Eu posso usar isso Depois ali Pra fazer um paralelo E tentar substituir um pelo outro Pra tentar entender Quem é responsável Por qual tweet Entende? É lógico, né? Roda aí a atenção Um vez, dois links Não vai se dar certo A gente tá usando Clica no info Diretamente Ó Ó Agora nós Por que que eu falei Vamos tentar? Porque vai depender De uma série de fatores A pay do tweet Queria dar pra gente Informação ou não Mas já tá trabalhando Com uma conta pública Não tá trabalhando Com uma pay profissional Né? Da pessoa ter Disponibilizado Ter permitido Essa pesquisa ou não Uma vez de novo A gente tá usando Uma conta pública Não é uma conta profissional Tá? Então tem ali Ó O ID Que a gente viu de novo Ó O nome da pessoa E o screen name Pelo screen name Encontra essa pessoa No tweet Tá certo ou não? A localização Você pode ver Que algumas pessoas Tem outras não Tá vendo ali ou não? É Se a pessoa deixa Isso disponível No tweet ou não São poucas que tem São poucas que deixam Hoje em dia Né? A descrição Se o Twitter da pessoa É protegido ou não Ou seja Se é uma conta Fechada Tá certo ou não? A maioria é aberta A maioria é aberta Acho que ele Por essa API Ele nem pega A conta fechada Eu acho É Até lá Quantos seguidores Eles têm Quantos amigos Eles têm É Seguidores É Seguidores é Unidirecional Certo ou não? Amigos é bidirecional Entendeu a diferença Ou não? Tem um nick também É Seguidor é Unidirecional Ou seja Você me segue Eu não te sigo Amigo é bidirecional Você me segue E eu te sigo Tá certo ou não? Né? É bidirecional Se a conta dele É listada Ou não Tá certo ou não? Zero é não listada Ou seja Se você chegar lá No tweet Procurar No Google Procurar Você não vai achar O listing dessa pessoa Ele pediu Para essa conta Não ser pesquisada Quando a conta foi criada Quantos tweets Eles favoritaram Tá certo ou não? Quantos tweets Ele teve Originais Né? Se serve Se ele é Se ele é Perfil normal Se ele tem Foto Tá certo ou não? Se ele tem O indicador Pode ser Uma página O que ele Esse valor não volta Não, esse valor não volta Quantas vezes eu postei na vida Por quê? Isso pode servir Na pesquisa O indicador Por exemplo De bot Bot dificilmente Tem o tweet original Retwita Sabe aqueles bots De retwita De multiplicação O político joga Os bots pegam São programadas E criam muitas contas Que foram criadas Recentemente Exatamente Outro indicativo Se é um bot Não É a criação Deficiente da conta Os bots Duram pouco tempo Então quer dizer Conta de um dia Dois dias Três dias Se não fica aquela pessoa Praticamente muitas Aquela massa É um bot É um dos critérios Que a gente pode usar Para separar Tentar entender Quais são contas Bots Quais são contas Originais Certo pessoal Uma outra Outro critério Que a gente tem também Usando essas colunas O bot normalmente Ele segue Poucas pessoas E é seguido Por muitas Contraio Ele é seguido Por muitas E segue Poucas pessoas Por quê? Porque ele pega Aquelas quatro Cinco pessoas Que ele normalmente Multiplica Tá certo ou não? E é seguido Por outras pessoas Que estão ali Achando que aquela Pessoa é de verdade Ou achando que Aquele bot É uma ponta Legítima Então você usa A característica também O número de seguidores Versus o número De amigos Para a gente entender Se aquela ponta É original ou não Todos eles são critérios Que só valem apenas Se forem cruzados Entende o que eu quero dizer Ou não? Só a data Ou só o número De seguidores Ou só o número De institutos original Não serve como parâmetro Sozinho Tudo bem, pessoal? Sim Bom Posso parar? Tem algum banco Que pende Com uma vacilação Tem alguns Tem algumas Pontas de tweet Alguns Alguns softwares Que usam esses critérios Que a gente está falando Cruzam estatisticamente E tentam encontrar Box Tá certo ou não? Existem diversos serviços Que fazem isso Não tem notado sete aberto Não tem notado sete aberto O que acontece É que você joga lá E ele te diz Se não é Usando esses critérios Ou a gente escreve O script Para separar O que é bota Que não é Basado nesses critérios Por exemplo Separa todas as contas Que foram criadas Em menos de 48 horas Entendendo Todas as contas Que o número De seguidores Versus os números Que eu sigo Ou que a conta segue Perdão É melhor Com uma determinada proporção Você escreve um script próprio E você cria Seus próprios critérios No fundo No fundo Eles usam Essas mesmas Essas mesmas características Com peso estatístico Um scriptzinho pronto Só que normalmente Esses serviços Eles usam um pouco Porque os mantenedores Os robôs Acabam processando E tirando Essas contas Do ar Tirem esses sites Do ar É uma prática comum Na verdade É É Onde tirar o cachecol Bom Aqui nós também Podemos Tentar entender O que os usuários Tweetam Temas que eles Podem tweetar sobre Então Eu coloquei aqui Família Para ver se ele Encontrava Posts De usuários Barra seguidores Da Damares Que tem alguma coisa Relacionada à família Eu já fiz a busca aqui Porque demora um pouquinho Aí Vou começar aqui E de novo Como família É um tema Bem Cross-seccional Diferentes pessoas Tweetam sobre Diferentes temas Não necessariamente Só grupos conservadores Você olha E não necessariamente Só em português Então você tem lá Por exemplo A família real É uma família Tá certo? Dentro de um conceito É uma família Então Ela aparece Então O problema de você Pesquisar essas palavras-chave É que você vai ter Um resultado bem generalista Entende o que eu quero dizer? E muitas vezes Em mais de uma língua Por exemplo Se tiver Alguma coisa Tipo Começa Com família Consegue Usar operadores Sim Você consegue Usar operadores De asterisco Operadores lógicos And or Você pode Buscar Por expressões Fechadas É totalmente Possível fazer isso Mas quanto mais Você Aquela velha Aquela velha Cata de dois números Quanto mais você restringe Menos resultados Você tem Só que mais específicos Para aquilo que você quer Bom E agora Voltando As nossas timelines Coloquei aqui então A Damares Que nós já Fizemos aqui A Rusto E coloquei E coloquei Da Tereza Cristina Que foi outra Senadora Enem Então Bolsonaroista Para poder Começar aí O trabalho De comparação Que nós temos Então eu vou Rodar aqui Novamente Da Damares Eu coloquei aqui Um número maior De publicações Para encontrar Para poder Tornar mais rico O nosso trabalho De comparação Mesmo número Também De tweets Também pedi Para Tereza Cristina Então vamos Isso Enquanto isso Eu vou Vai demorar um pouquinho Mesmo Porque é uma quantidade Maior de tweets Quanto isso Também Eu vou Vendo desse lado Se alguém Precisa me ajuda Está tudo certo Parece Tudo certo Obrigado Segunda-se por quê? Até mais... Até mais... Obrigado. Gente, só respondendo uma dúvida, quando aparece esse vermelho aqui no canto, não sei se vocês estão vendo, é que ele ainda está rodando o código, né? Então, só vai acontecer a atualização aqui quando ele parar. Como nós pedimos uma quantidade maior de tweets, ele está demorando mais um pouquinho, né? Isso depende de uma série de fatores, tá? Não só de uma vontade de filtro, mas também de rede, tá certo? O lançamento do computador, uma série de elementos que são. Tá certo. Obrigada, foi muito legal aí. Bem, essas coisas são, por exemplo, eu tenho um rapaz que fez outro lado lá com a gente, Leandro, e ele trabalha com os tweets daquela, daquele assassinato que aconteceu na véspera da Consciência Negra, em 2020, do Beto, vocês lembram? Oi? Em 2020, 2021, do Beto. Foi 2020, né? Do Beto, né? Na véspera da Consciência Negra no Porto Alegre, não sei se vocês lembram disso, né? A gente conseguiu uma variedade de quase 4 milhões de tweets para isso, do Carrefour. Do Carrefour, inclusive, uma variedade de quase 4 milhões de tweets. Só que essa coleta de quase 4 milhões de tweets demorou, acho que, dois dias e meio. Porque dependia do número de... A gente usava na API profissional, dependia do número de respostas que o tweet dava para a gente, e o tempo que o tweet estava liberando. Provavelmente, por quê? Porque era um assunto ali. Foi no dia seguinte que a gente começou a coleta, né? Então, ele foi morto na véspera da Consciência Negra, e a gente começou a pesquisar no dia da Consciência Negra. Como era um tópico que estava todo mundo pesquisando naquela época, naquele dia, naquele horário, a API do tweet começou a limitar o número de resultados, entendendo? Né? A gente continua a fazer esse streaming. Então, a gente demorou quase dois dias para pegar esses 4 milhões de tweets. E o Twitter, ele limita automaticamente? Por as restrições ou por usuários? Na verdade, tem uma limitação do tweet. Que nem aqui, 10 mil. Quando você tem chave de token, 18 mil. Quando você tem a linha profissional, é ilimitado. Mas aí, o seu estorou a minha cota no Twitter, quem barra? É, o Twitter é quem barra. O Twitter te avisa que você estorou a sua cota e que você tem, no caso da API profissional, acho que é 10 milhões de tweets por mês, 100 milhões de tweets por mês, uma coisa assim. É um número bem grande. E você pode pedir renovação de cota. No caso dessas contas privadas, não. Não, públicas, não. É por ocasião, entende? Não, por pesquisa. Ele trava naquela pesquisa, te obriga a ficar lá um minuto, dois minutos, cinco minutos, dez minutos, de acordo com o fluxo de informações que a gente está esperando. Normalmente, não passa de dois, três minutos. Tá? Bom, aí aqui, nós vamos dar nomes, né? Como que a gente vai identificar cada senadora, né? A gente está criando uma coluna, tá? Dentro de cada Twitter, cada base de dados. Tem a base de dados da Damares e a base da Atriz da Cristina, tá certo, Manu? A gente está criando uma coluna nos tweets da Damares e criando uma coluna no tweets da Tereza. Então, quando a gente juntar isso numa base de dados só, a gente sabe qual a origina de qual time-line. Quanto critério, tá certo ou não? Pra fazer essa separação enquanto metadado. Sim. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Ah, sem dar sim, soltou. Bom, aí aqui é o momento que o professor comentou, que nós vamos juntar essas duas bases, né? Nós vamos chamar de senadoras. Tem que aparecer pra você daqui do lado, ó, que apareceu pra mim já. Vai lá no final, lá no final. Sim. Vai aqui, ó. Viu a coluna que a gente criou? Aqui tem tanto da Damares quanto da Tereza Cristina, daí tem essa coluna que nos ajuda a identificar. Deixa aqui. Aí agora é que é o momento em que nós vamos prontar essas informações, né? Transformar isso em algum tipo de visualização. Posso explicar? Pode, pode sim. Esse comando, ele é constituído dentro do próprio RTweet, tá certo ou não? Um comando dentro do próprio pacote. O que ele vai fazer, na verdade? Ele pede dois argumentos. O primeiro argumento é a base de dados, que no caso daí é da Maris Alves, certo ou não? Que a gente tá passando. Tá bom? A gente tá passando via pipe. Tá? Então, o que significa isso? A gente tá passando ele de uma forma que a gente não precisa escrever a variável dentro do parênteses. A gente tá passando... Pode falar. 39 não rodou? A linha 39 é um comentário. Dá uma olhada, Anil. Tá bom? Tá bom? A gente tá na base de dados via pipe, pra não precisar escrever. A gente tá mal feito. Aspas, tá vendo ali ou não? Então, a gente tá pedindo pra ele agrupar os tweets por 30 dias. Por bases de 30 dias. Pra mensais, tá? E a gente tá mandando ele cortar esses 30 oportunidades de sete, certo ou não? Ou seja, semanas. E por que a gente botou o L atrás? No R, quando você coloca o R, o L, perdão, atrás do numeral, você tá falando pra ele, ó, é número inteiro. Você não vai considerar 7,1 dias, 7,5 dias. É sete cravado, entende? Não passou do sétimo, virou oitavo. Oi? É o inteiro, tá certo? Não, é o número integral. Tá? Porque com semana, semana não tem número quebrado, tá certo ou não? Semana é base de unitária. Então, a gente tá fazendo dessa forma. Tanto da Damares, quanto da Tereza Cristina, tá? Olha os exemplos. Esse aqui é da... Esse é da Tereza Cristina, tá vendo? Só o volume de intuito. Então, dá pra gente ver algumas coisas interessantes. Ela tem uns picos ali, ó. Tá vendo? No mês de julho, de julho a agosto, ali de 2020, ela tem um pico, tá vendo ou não? Depois, no final de 2021, ela vai descendo, descendo, descendo. No final de 2021, ela quase não tá tuitando de novo, tá? Aí ela sobe de novo, mantém ali meados de 2021 tuitando bastante, tá certo ou não? E 2022, ela começa caindo, tá vendo ou não? Ela começa 2022 e segue 2022 em queda. Quando a gente tá analisando timelines específicas, construindo redes, isso é interessante pra gente tentar, principalmente político, cruzar o número elevado de tweets com os fatos que aconteceram no país. Ela tá tentando mais por quê. Alguém da base de apoio dela fez alguma coisa? Ela está apoiando alguma causa? Ela está, entende ou não, com algum posicionamento político perante alguma coisa que tá acontecendo no país? Então, quando é político, a gente consegue fazer esse cruzamento e a gente consegue fazer uns resultados bastante interessantes nesse sentido. Ah, é verdade. Não, só na setinha. Na setinha. Não, lá mesmo, lá mesmo. Ah, tá, é verdade. Isso, agora amplia. Não, pode perceber que a da Marcia tem um comportamento bem menos errado que a Tereza Cristina, tá vendo? Ela não tem altos e baixos. Ela vai numa descendente constante, ela praticamente só cai ali, ó, em outubro de 2022, que é exatamente o momento da campanha. Não, outubro de 2022 é aqui, ó. Ah, não. Foi, não. Entre junho e agosto de 2022, e outubro ela sobe, tá vendo? Que a campanha, ela dispara. Oi? Pois não, Estéfi? Claro. Só um instantinho. Vocês são só esse aqui, pessoal? Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Você pensa em tudo? Pois agora a gente vai mostrar como melhorar esse gráfico. Isso. Os dois, né? Na verdade. Aqui nós vamos usar outros pacotes que ajudam a gente a pegar esses resultados que nós conseguimos com a Intuition e conseguir uma visualização um pouquinho melhor, né? Lá no começo eu tinha pedido para vocês colocarem também no library o Gflyer, porque ele é um pacote que vai nos ajudar muito a ter essa visualização, né? que tem alguns comandos dele que nos ajudam a filtrar melhor o período que a gente quer de análise dentro de todos os posts que nós temos, né? No caso aqui, pelo comando do filter. Nós colocamos criado a partir de janeiro. O filter também me ajuda a pegar aqui só os twists da Damares, porque aqui nós queremos um gráfico da Damares. E o Gigi Proch também, aqui nós colocamos alguns comandos que nos ajudam a melhorar a linha, a dar uma cor melhor. Então, aqui, quando nós colocamos o pipe do lado dos senadores, ele nos ajuda a fazer com que esses comandos fiquem cajeados, né? De que eles não precisam, de que eles aconteçam na sequência. Então, é importante sempre colocá-los aqui do lado de um novo comando sempre, né? O Gflyer e o filter. Primeiro, você pegou a data. Então, colocamos aqui o primeiro pipe para continuar o comando seguinte do Spring Name, que, na verdade, é todos os posts de soda da Damares dentro daquela base maior de senadoras que nós fizemos. E aqui, o Gigi Proch, a gente colocando só o sinal de mais, como é tudo dentro do mesmo pacote, a gente não precisa colocar o pipe, né? Então, eu vou rodar aqui no primeiro, perto de senadoras. E aí, perguntDa sobre isso na trustingira... Ai, 다른 cosa precisa clergy? Bem, não pergunta se. Vição pra sempre. Eu acho que vai um pouco de novo tl провод. Não sei quase que for, Não sei lá, não sei. Eita, agora a gente vai... 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 A gente vai criar umas visualizações um pouquinho mais complexas, está certo ou não? A gente vai ampliar aquele gráfico para vocês verem melhor, tá? Eu deixei ampliado o código, eu quero que vocês vejam o código agora, está certo ou não? De maneira geral, está usando um pacote agora chamado GGplot, está vendo ali ou não? Na linha de comando, né? Ele cria visualizações, está certo ou não? Só que as visualizações, né? R, são visualizações, está usando uma R, são visualizações por camada, é diferente de um gráfico como Excel, por exemplo, você fala lá, gráfico de bolinhas com pontos, ele cria tudo de uma vez, está certo ou não? O Excel vai trabalhando com camadas, então... A gente vai trabalhando com camadas, ou seja, ele cria as linhas, entende o que eu quero dizer ou não? Depois ele cria as bolinhas, entende o que eu quero dizer ou não? Depois ele cria os contornos, a impressão final é a mesma coisa, entende? Não, visualmente o resultado é o mesmo, mas para criar esse gráfico, a gente é obrigado a criar essas camadas, entende o que eu quero dizer ou não? De impressão, né? E imprime a impressão em tela. E o GGplot, ele acaba sendo um pacote que tem uma linguagem própria, ele foge um pouco da linguagem R, tá? Tanto que ele tem livros publicados só de discussão da linguagem dele, é um pacote relativamente difícil de aprender, por causa dessa diferença básica de linguagem. Volta lá no código, vai, não sei se a coisa a gente não vê, não, 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 não. Então, vamos lá. Então, a gente está pegando as senadoras, está vendo aquelas senadoras que a gente salvou lá em cima? A gente está passando via pipe, está certo ou não? Por que eu passo via pipe? A ideia do pipe é não precisar, para cada linha dessas, salvar uma variável, entende o que eu quero dizer ou não? Não, eu teria que separar quais eu vou usar, senadoras 2, entende ou não? Aplicar uma outra coisa, senadoras 3. Então, eu vou tendo várias linhas, vou salvando vários arquivos, ou sobrescrevendo o mesmo arquivo, que eu acho mais perigoso ainda, porque a gente pode sobrescrever alguma coisa que a gente perde, está certo ou não? Como o meu objetivo final é simplesmente ter um gráfico, eu não preciso me preocupar em sobrescrever nada, está certo ou não? Nem salvar nada por enquanto. Você ia fazer uma pergunta? Não, pode fazer. Não, é que... Sim. Sim. Então, em vez de escrever cada variável, você pode fazer cada variável, você vai jogar tudo de uma vez. Ele vai jogando tudo de uma vez, ele vai passando o resultado de um comando para a próxima linha de comando. O resultado de um comando, ao invés de salvar na memória, ele passa para a próxima linha de comando. Então, ele vai empilhando esses resultados um em cima do outro na memória alta do computador. Aí, quando chega lá embaixo, ele limpa essa memória alta e faz a ultimação que você falou. E pode ser salvar, pode ser imprimir um gráfico, entende ou não? Pode ser qualquer coisa, mas a ideia dele é economizar. Você não precisa ficar escrevendo a mesma variável várias vezes, salvando ou subscrevendo várias vezes a mesma subvariável. Economiza memória e economiza tempo de códigos. A função básica é essa. Aí, o que eu estou fazendo ali? Eu posso dar uma dica para esse gráfico só, para entender a tendência dele. Dá para você colocar o João confuso ali, para ele fazer a linha de tendência. Dá, dá para fazer a linha de, o que chama? A regressão. A regressão. Sim, dá para fazer. Dá para fazer, dá para colocar sim. A gente não colocou o Jânio Smith aqui, porque a gente vai fazer o quê? No próximo gráfico, a gente vai sobrepor a frequência da análise com a Tereza. Aí, a gente pensou que ia ficar um gráfico muito complexo, sabe? Aí, você vai ter as duas uma em cima da outra e duas tendências uma em cima da outra. Aí, ficava um pouco complexo. A ideia do Bacy Smooth é você conseguir ver a tendência analisando cada um separadamente. Concorda ou não? Em termos dessa tendência. Mas, sim. Eu acho que ele ficaria até melhor. Lembra aqueles primeiros que a gente fez sem a bolinha? Sim. Ele fica até melhor naquele. Porque essas bolinhas vão confundir com a faixa passando. Ah, a bolinha é um máximo. É, não. Mas, no caso dessas aqui, ela confunde um pouco. Você tira essas bolinhas e deixa eles só de linhas. Aí, você faz o Jânio Smith. Tem que você ver direitinho a sombra em cima da linha. Não mistura com as bolinhas, entendeu? Né? Para o de Ply, ele está filtrando, está certo ou não? Basicamente. Então, eu estou filtrando o quê? Todas as datas maior que 1 do 1 de 22. Ou seja, tudo que é anterior, 20 e 21, eu estou desprezando. Está certo ou não? Vem, pessoal? Eu estou desprezando tudo que é menor que 1 do 1 de 22. Ou seja, 1 do 1 de 21, fora. 31 do 12 e 21, fora. 1 do 2 de 2020, fora. Estou fazendo o gráfico só de 2022. Está certo ou não? Você coloca menor que e maior que. Entende ou não? Ele separa naquele intervalo. Depois, eu estou pedindo para ele organizar pelo screen name. Lembra que a gente criou uma coluna? Estou para ele agrupar. Ou seja, tudo que é da Damares está junto. Tudo que é da Tereza Cristina está junto. E, no caso, não... Ah, está, a gente está mandando a Tereza. É, exatamente. Aí, eu estou mandando ele... Não, sobe, 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 sobe. A gente está mandando a Damares, eu acho. Não é isso? Não, não. Essa aqui é da Tereza. Da Tereza, tá. Aí, eu estou fazendo o quê? Ele filtrar só o da Damares. Está certo ou não? Pronto. Só o da Tereza. Aí, eu estou fazendo a mesma coisa. Só que aqui, ao invés de fazer por mês, eu estou fazendo por dia. Está vendo ali ou não? Estou fazendo, filtrando por dia, mandando agrupar por semana de novo. Aí, eu estou criando esse G1 Point. As bolinhas, está vendo? Na primeira camada. Na segunda camada, perdão. Porque a primeira camada já gerou as linhas. Eu estou fazendo para ser vermelho, para a cor ser três. Entende ou não? Estou mudando a cor da linha, colocando para vermelha. Shape 21 é essa bolinha preenchida. Está certo? É o código para a bolinha preenchida. G1 Line, vermelho de novo. Está certo ou não? Que é para coincidir. Tema mínimo, eu estou tirando o gráfico, cor de fundo, sabe aquela coisa? Aquele monte de linha que fica, eu quero uma visualização limpa. E o GG Plot Lab está me dando o que eu vou imprimir no gráfico. Em X e Y, eu não estou imprimindo nomes aos eixos. Por que eu não tenho imprimindo nomes aos eixos? Porque janeiro, abril, junho, julho, agosto, para mim é auto-explicativo. Vocês concordam ou não? São meses, né? E ali é a numeração de tweets, tá? Por mil. Título, subtítulo, está certo ou não? E a ponte. Imprime lá para a gente ver como ficou. É, acho que vai aparecer novamente. Aqui, será azul. Já está minimizado. Do lado da lixeira. Ali na barra. Na barra, ao lado da lixeira. Ah, está no cima da lixeira. Aqui a gente tem os tweets da Tereza Cristina. Agora, pegando aquilo que o Stéfano falou, dá para a gente criar uma barra smooth, que é aquela barrinha que vê a tendência, está certo ou não? Onde concentra maior ou menor, dá. Só que para isso, a gente tem que tirar as bolinhas, porque as bolinhas deixam o gráfico bem congestionado. Estão vendo ou não? Mas a gente tem a tendência dentro desse ano. Ou seja, ela sobe bastante ali. Em fevereiro, ela cai entre abril. Em abril, ela cai um pouco. Júlia, ela sobe de novo. Setembro, outubro, ela sobe de novo. Está vendo? Agora, faz o próximo. No próximo, é basicamente a mesma coisa. Só que, o que a gente está fazendo? Olha só. A gente está usando os dois screen names. Está certo ou não? A gente está atribuindo uma cor para cada um. Então, uma forma para cada um. Está vendo aquele subcódigo factor? Está ali dentro? Na linha 100? Então, o factor, ele transforma qualquer dado dentro de uma coluna como um critério de classificação. Fazendo isso como um critério de classificação, ele automaticamente vai classificar os Adamares separados da Tereza Cristina e vai me dar os tweets separados. Entende? Não, não vou considerar exatamente a mesma coisa. Os códigos são basicamente iguais. Olha aí. Vamos usar o zoom. A gente tem aí as duas juntas. As bolinhas. Eu digo verde, mas eu acho que vai ter... Isso vai gerar discussão. É. É uma zoomada. Ou as setinhas, está certo ou não? São as da Maris, o vermelho, a Tereza Cristina. A gente vê ali a comparação. Então, inclusive, há momentos que elas estão tweetando basicamente a mesma quantidade. Está vendo lá? Então, não só o pico de cada uma é interessante a gente perceber, mas também a gente tem que perceber quando elas estão fazendo isso juntas. Qual é o fator social que está gerando elas a fazerem? As outras têm campanha? As outras têm concordância ou discordância de algum fato que aconteceu? Porque apesar de pertencerem à mesma base, elas não são totalmente alinhadas em todas as discussões. E aí, talvez, esteja um momento que a gente pode observar isso. Agora, certo, pessoal? Pelo tempo, a gente consegue mostrar a sua segunda parte das palavras. Eu acho que a gente está chegando. Sim, sim. Vamos tentar. Ou as redes, né? Vamos mostrar as redes. As redes. Vamos mostrar as redes. A gente vai pular, por causa do tempo, a gente vai pular direto no script 3, está certo, gente? Que a gente vai pular com as redes, está bom? O meu script que está no Coda, está Coda Parte 2, senhora menina. Coda 2, lá no... É, não é na Coda 3ª parte. É, Coda 3ª parte. Isso. Tem o Coda 2 e o Coda 3, está certo ou não? O Coda 3ª parte que a gente vai rodar agora. Está bom? Todo mundo está na mesma página que a gente, ou não? Coda 3ª? Está todo mundo junto ou não? Está. A gente vai fazer com uma das senadoras, está certo ou não? A gente vai fazer com uma das senadoras, porque o outro para outro, o código é simplesmente replicado. Está certo? É a mesma coisa. Sim. Só troca o nome da senadora. Combinado, pessoal? Para dar tempo. Então, vamos lá. A gente está fazendo esses três pacotes, chamados... São pacotes da família Quantida. Não sei se já ouviram falar desse pacote, desculpa, de pacotes ou não. É um pacote para processamento de texto e linguística do Corpus. É um pacote bastante interessante. A gente vai usar para fazer algumas coisas. E o GG Plot 2, a gente acaba usando ele para imprimir também. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar um Corpus. O que é um Corpus? O Corpus é uma unidade formal dentro do R, que é para o Quantida poder achar os textos, as suas variáveis, entende ou não? E onde eles estão dentro do próprio R. É um indicativo, na verdade. São setinhas ensinando para o pacote onde as coisas estão. Pode rodar. Ou a função Corpus. Isso, é. Ou a linha 10, tá? Isso. Vamos pular a linha 12, porque a gente não vai dar a ideia de discutir isso agora. Agora, o que eu estou fazendo? Para, para, para. Na linha 16, o que eu estou fazendo? Eu estou criando o que eu chamo de subcorpos. Está certo ou não? Ou seja, eu estou criando o indicador de pesquisa também para o Corpus Adamares e o indicador de pesquisa também para o Corpus Atreza Cristina. Está certo ou não? Roda aí, Agnes, por favor. Tudo isso é pré-processamento, tá? Na linha 21, que é o tokens, eu estou tokenizando esses dados. Vocês conhecem esse conceito de tokenização ou não? No texto do Corpus, não? A tokenização está relacionada com a separação de uma unidade, de um texto em unidades linguísticas, está certo ou não? Eu posso tokenizar por palavras, sozinhas, por bigramas, que são conjuntos de duas palavras, por trigramas, que são conjuntos de três palavras, está certo ou não? Por quadrigamas, são de quatro palavras, e por aí vai. A ideia de eu tokenizar isso é eu deixar, criar, de novo, setas de apontamento por quantia, para ele falar onde as palavras estão e quais são as palavras que acontecem ao lado de cada palavra. Isso que eu vou usar depois para montar as minhas redinhas, está certo? Aí eu estou usando ali algumas questões. Eu estou removendo as pontuações, porque, para mim, a pesquisa, a pontuação não é algo importante, para muitas pessoas pode ser. Eu estou removendo símbolos que não sejam símbolos de mídia social e estou removendo os números, está certo ou não? Desses tokens. Foda-nos, por favor. A linha de baixo é uma lista, ela não é visualizável para a gente, são só unidades lógicas. Na linha de baixo, que é a da mais.tok, de novo, o que eu estou fazendo? Estou usando um outro comando, chamado tokens remove. Esse comando faz o quê? Ele tira palavras que eu não quero. Eu estou usando, de dentro da própria coletida, um conceito chamado stop words. Vocês conhecem esse conceito ou não? Stop words são palavras que eu não quero considerar numa pesquisa. Normalmente, as listas prontas de stop words, que é a que eu estou usando, elas trazem preposições, conjunções, está certo ou não? Pronomes pessoais, verbos de ligação, ser, estar e suas conjugações. Normalmente. Só que essas listas podem ser alteradas, adicionando coisas que, para mim, sejam interessantes tirar além disso, e, às vezes, mantendo essas coisas. Para algumas pesquisas discursivas, antes que eu não estou discutindo discurso político, o problema pode ser uma coisa importante. Não é que nem um determinado político. Fala nós. Esse nós é quem, está certo ou não? É a população em geral? Está certo ou não? É nós que pertencem a determinado grupo partidário do político? Entende essa lógica, pessoal? Então, dependendo da análise, esse nós pode precisar ficar, entende ou não? Ou o eu pode precisar ficar. Então, a gente edita essa lista ou cria a nossa própria lista. Está certo ou não? No caso aqui, eu vou usar uma lista geral porque é só um exercício. Então, eu vou usar a própria lista que o Quantity me dá. E vou alterá-la um pouquinho no futuro. Clica aí. E também, o último comando, que eu estou usando o Pipe, eu estou passando tudo para a letra minúscula. Porque, para mim, não faz diferença se a lista é maiúscula ou é minúscula. Pula a Tereza. Vamos fazer só com a Damares agora. Agora, coloca, faz o lá. Esse comando, QQWD in context. A gente só tem o da Damares, o da Tereza. Sim. Porque na linha 46, ele vai fazer uma mágica para mim. Manda aí, Alex. Eu tenho todas as ocorrências da palavra Brasil no centro, à direita e à esquerda, todas as palavras que acontecem antes e depois num espaço automático de cinco palavras. Eu posso aumentar esse espaço por quanto eu quiser. Para que eu uso isso? Para entender, por exemplo, qual o significado de Brasil que a Damares dá no tweet dela. Provavelmente, ela não está usando essa palavra para identificar o lugar geográfico do Brasil. Entende ou não? Ela deve estar usando essa palavra para dar uma definição de país que ela defende. Então, esse tipo de seleção de exemplos me ajuda a compreender quais são os significados. Entende o que eu quero dizer ou não? Que a Damares está atribuindo a isso quando eu estou estudando esse discurso político, esse processamento de linguagem. Eu posso pegar esses exemplos e separá-los, entende ou não? Copiá-los para alguns lugares e usar isso como exemplos. A Damares usa o Brasil no sentido X, entende ou não? A Damares usa o Brasil no sentido Y. Isso contrasta com o que a Tereza usa no sentido Z. Ou é... Como eu poderia dizer para vocês? É coadunante com o que o outro político usa nesse mesmo sentido. Dependendo das Damares que eu estou fazendo. Pode falar. Toma só o que eu falo, assim, para frente, para trás. Esse é o automático. Se você for lá naquele comando kiwi, colocar uma vírgula, colocar a variável window igual e um número, ele vai dar o número para frente e para trás. A gente está pegando os dois... Na mesma linha, para frente e para trás. Só que tweet, tweet não é um texto muito grande, está certo ou não? Então, se você colocar mais do que 25 palavras de um lado para o outro, vai acabar o tweet e você não vai ter dado. É, aqui eu coloquei 10, só. Aí já começa a ficar vazio, está vendo? É, não. É só você colocar em cima. O que acontece? Textos maiores, está certo ou não? Se você usa essa mesma metodologia com textos maiores, aí você consegue uma janela de caracteres e de palavras maiores para a gente poder fazer análise. Não, PT não. PT é uma palavra... É um nome que está ativante. Ah, não, é porque está PT lá, porque é a linguagem. Você perde o papo a corte, qual que é a linguagem de... PT, português PT, português EN, inglês L, alemão ES, espanhol o pacote já vem com algum número com algumas, como é que chama? algumas línguas e algumas listas dentro dele já pré-compiladas que é o que eu estou usando aqui nesse momento volta lá, Agnes, por favor no código ah, tá, já tá agora, ó você está vendo ali, ó tech-static-locations esse comando ele determina pra mim palavras ao redor de palavras que sejam estatisticamente relevantes, tá certo ou não? então eu estou usando o Damaris Alves estou usando aquele TOC da Damaris Alves o código que eu estou usando é o lambda existem vários códigos pra fazer isso normalmente a gente usa ou lambda ou o que a gente chama de mutual information tá, são os códigos que a gente precisa achar mais protegidos pra evitar enganos tá bom? eu não vou considerar a palavra se aconteçam menos tá certo ou não? menos do que duas vezes tá vou colocar tudo em letra minúscula e o verbose é só pra ver o processamento só pra ver o código entrintando na tela roda ali pra mim já rodou? agora vai lá Damaris coloquei clica em cima olha lá vai ter as palavras acontecendo juntas tá vendo ou não? quais são as expressões de bigrama que mais acontecem? contra a mulher sobe lá por favor tá a primeira o que mais acontece são duas bandeirinhas do Brasil são memes provavelmente são econagens que as pessoas foram colocando ali olha lá RT MDH Brasil tá certo ou não? GT CGT deve ser da da própria estrutura do tweet código provavelmente violência contra se eu colocasse trigama talvez eu teria violência contra a mulher olha lá RT Jair Bolsonaro quer dizer na quinta quer dizer ela retweeta muito o Bolsonaro tá certo ou não? né? tanto que essa combinação acontece 21 vezes presidente Bolsonaro como menção tá vendo? governo federal todo mundo governo Bolsonaro crianças e adolescentes então dá pra ter uma ideia semântica entende ou não? de como essas essas unidades semânticas do texto estão se mexendo e como ela tá ali entende ou não? discursando nesse Twitter de novo Twitter são textos pequenos então a gente tem poucas colocações textos maiores tá certo? se eu tivesse usando um romance por exemplo essa lista seria diferente entende ou não? a variedade acaba sendo maior porque os textos individuais são maiores esses top words aí é do próprio pacote? tá do próprio pacote mas eu posso criar uma data frame com as minhas próprias e usar em vez de colocar ali em top words eu aponto pra minha data frame é justo tem 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 é é na verdade é bem completo sendo sincero nenhuma dessas pré 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 compiladas de pacote são boas sabe? top words você sempre tem que fazer as suas porque muda quando você trabalha principalmente com ciências humanas como a gente trabalha tá certo ou não? essas escolhas são subjetivas vocês concordam ou não? tem uma coisa do seu interesse como pesquisador né? pra descobrir alguma coisa ali e esse interesse faz com que você tenha que compilar uma nova eu acabo compilando desculpa, qual o seu nome? Sérgio Sérgio eu acabo compilando uma nova cada sub que eu faço sabe? pode falar é um pouquinho que eu tenho gente o assunto mas eu trabalho com rio de ar né? eu tenho um cara que é aspas diárias oficiais e a gente tem muito esse problema de tipo, quais são as combinações de palavras interessantes pra analisar diárias oficiais em específico né? e aí como você disse que eu aprofundaria uma dita uma indicação referência de leitura de o que buscar quando eu tô tipo, a metodologia de pensar combinações de palavras de interesse né? é que ali a gente fez um levantamento estatístico de qual palavras ocorrem tá certo ou não? mais frequentemente aí vai depender do que você tá procurando tá procurando o que é padrão do diário oficial entende o que eu quero dizer? ou seja, pra estruturar ou você tá procurando assuntos específicos que você quer ter dentro do diário oficial cada uma delas vai gerar um padrão de pesquisa diferente é um subconjunto diferente por exemplo, eu quero padronar o diário, né? tipo, o que que é padrão o que que é recorrente o que tá lá dentro sempre é uma sequência se eu não quero é outra sequência mas aí você teria não sei nem se isso faz sentido eu não sou sim, claro então, sim você vai ter que ler Linguinha do Corpus principalmente é, principalmente é, literatura na área de colocados e palavras-chave tem bastante coisa nessa área infelizmente pouca coisa em português você prefere essa quanteira do que o Enigrama? na verdade o que que eu prefiro quantida porque o quantida acaba sendo um pacote fechado com uma série de funções e quando a gente dá workshop pra pessoas que conhecem um pouco menos de sistema ele é mais fácil porque ele é uma solução pronta então a pessoa com aquilo ela sabe que ela consegue resolver uma série de questões do que criar, por exemplo um script que tem um script colocado que a gente que eu uso, por exemplo que eu mesmo escrevi mesmo coloquei as contas estatísticas e tal tem vários tem o TM que também faz tem um monte deles que fazem esse tipo de coisa o trabalho contido é por causa disso ele é uma solução pronta e ele é fácil de operar os comandos são bem semanticamente transparentes pra quem conhece o povo como a gente não sabia o nível de conhecimento que as pessoas tinham a gente apostou numa solução mais fechadinha por causa dos tipos de conceitos que a gente ia ter que trazer juntos se a gente escrevesse ou usasse outros pacotes que fazem funções mais separadas né agora o que a gente vai fazer agora a gente vai fazer rapidinho só pra vocês verem duas redes tá certo ou não tá bom uma rede de palavras uma rede de dimensões e uma rede de hashtags tá certo ou não tá então pra isso o que eu vou fazer ó na rede de palavras eu vou pegar esses toques eu vou transformar numa DFM uma DFM é uma é tô tentando traduzir seria uma matriz de palavras por documentos tá certo ou não então eu ia fazer como numa coluna vai estar todos os meus tweets tweet 1 tweet 2 tweet 3 tweet 4 tweet 5 tweet 6 tá certo ou não e na outra as palavras aí tal palavra no tweet 1 acontece 10 vezes tal palavra no tweet 2 acontece 3 vezes é uma matriz matemática né uma matriz como o tweet vai rodando sim como o tweet é um documento pequeno a matriz fica o que a gente chama de uma matriz esparsa entende o que eu quero dizer os números são sempre baixos principalmente uma palavra acontece 5 vezes um tweet tá certo ou não 4 vezes um tweet né as matrizes elas ficam esparsas né aí também é um m de passagem desses DFM eu vou selecionar as 30 palavras mais frequentes tá certo ou não pra poder visualizar essa rede tá pra poder visualizar essa rede depois eu vou criar uma FCM uma FCM eu vou cruzar qual palavra acontece com qual palavra entende ou não junto tá claro isso pra gente pessoal junto né no mesmo tweet junto seria imediatamente depois imediatamente antes não eu tô trabalhando com bag of words no mesmo texto trabalhando com bag of words mas dá pra fazer dá pra fazer esse tipo de relação também aqui porque com o tweet são textos muito pequenos se eu tiver essa abordagem eu não tenho dados é exato se eu trabalhar com textos maiores aí eu posso fazer essa abordagem imediatamente antes ou imediatamente depois dentro de uma janela 3, 4, 5, 10 é que o tweet tem 140 caracteres que vai dar em média 12 a 13 palavras então é muito restritivo em termos de espaço entende ou não de spam de pesquisa né depois disso eu vou selecionar essas minhas 30 mais importantes que é aquele comando ali fcm select tá vendo ou não aí finalmente eu vou imprimir a minha rede né onde eu vou considerar palavras que aconteçam pelo menos uma vez por que pelo menos uma vez se eu colocar ali 3, 4, 5 pode ser que eu não tenha rede porque o tweet tinha um texto pequeno tá certo ou não aumenta aí Agnes por favor aí a gente tem uma coisa que a gente usa muito em pesquisa que é uma rede de colocados ou seja a gente tem a palavra Bolsonaro conecta com E Bolsonaro conecta com o presidente Bolsonaro conecta com hoje com todos com o povo já é Bolsonaro que o reino do Bolsonaro conecta com o povo com família com Deus tá vendo ou não a grossura da linha significa a força da relação daria pra gente trabalhar esse gráfico tá certo ou não exportando ele pra uma matriz utilizando a linguagem por exemplo de iGraph pra mudar o tamanho das bolinhas mudar a cor das bolinhas entende ou não de acordo com a natureza das conexões que a gente tem a gente não vai conseguir fazer isso por questão de tempo mas é bem possível a gente consegue destacar a palavra de iGraph consegue no código usando a linguagem de iGraph você consegue por exemplo mudar o tamanho das palavras de acordo com a sua importância ou a cor dependendo da sua junção entende ou não tipo todas as que tendem a correr mais juntas ficam verdes você consegue sofisticar o gráfico nesse sentido fazendo clusterizações né importância ou importância a importância a gente entrepulha mas pode ser coincidência também então a importância aqui ela é dada pela coincidência ou seja o que acontece junto quanto mais a ponta mais importante é quanto mais central mais importante é por exemplo aumenta ele vamos ver pode ver o E está no meio está certo ou não e Jair Bolsonaro está perto do meio está certo o que isso me diz na verdade eu pensando como linguista a Damaris é um discurso altamente atributivo vocês entendem é lógico ou não ela está definindo coisas né e ela não usa pode ser ela usa E dá um grau de assertividade no discurso dela muito grande e esse E está muito ligado a Jair Bolsonaro a direitos a Mundo então ela ela trabalha isso com uma frequência muito forte então se eu como linguista postionalizar esse discurso eu iria por esse caminho quais essas definições tão certas entende ou não que a Damaris usa com relação ao presidente com relação aos direitos e ao mundo corre um pouquinho Maris para bater sim a gente ia fazer a mesma coisa só que a diferença é o seguinte sabe aquele comando pattern igual hashtag asterisco eu estou separando via operadores lógico só o que é hashtag é isso que eu estou fazendo basicamente o resto do comando é igual mesma coisa esse quadro é rejects oi? é rejects exatamente é rejects tá vendo eu tenho quais hashtags a Damaris usa e como essas hashtags se relacionam pelo menos no meu grupo de pesquisa a gente tem discutido vários não só eu mas com vários vários colegas lá no grupo a gente tem observado que as hashtags mais do que indexar entende ou não tweets e juntar tweets eles têm uma distância discursiva entende ou não eles me contam mais ou menos sobre o que a discussão está sendo em termos gerais então a gente tem um grupo aqui Brasil Brasília Damaris Bolsonaro Patriota o Dória tá vendo ali como isso se relaciona fortemente ou não isso também dá um indicativo do que ela está trabalhando né e contra outros temas eles ficam mais marginais se formando subredes formando pequenos mundos certo gente me ajuda a fazer esse tipo de pesquisa agora se eu fizer a mesma coisa com arroba eu vou ter o que aqui nós colocamos a hashtag quem ela menciona dentro do tweet exatamente quem ela menciona ou retweeta tá certo ou não dentro do corpo de tweets delas dela perdão não delas porque a gente não dá tempo de fazer com as duas e a gente tem aqui quem ela quem ela tuita e a inter-relação com essas pessoas ou seja muito do ministério tá certo ou não muito do governo digital tá vendo ali ou não e quem são todas as outras pessoas que estão ali dentro TV Brasil e algumas relações que se estabelecem entre as pessoas que ela retuita lá dentro em subredes de novo se exportar esses dados para uma matriz tá certo ou não e usar a linguagem e-graph eu consigo clusterizar aumentar por tamanho entende ou não atribuir cores para quem está no mesmo cluster e tamanhos para as importâncias dos graus de entrada e de saída dessas desses handles dentro do twitter quem recebe mais é citado mais e quem é quem cita mais os outros eu consigo nessa linha dentro do próprio R fazer isso aí tá vendo eu tenho uma redinha das pessoas que ela cita pode ser que a rede de você saia um pouquinho diferente porque a impressão ela é aleatória ou seja pode ser que o gráfico fique de cabeça para baixo entende ou não ou de cima mas as relações semânticas vão sempre ser as mesmas está na si mesmo exatamente ou seja ela faz um discurso auto referencial entende ou não isso é importante em termos de compreensão de como ela se comporta na rede isso está levando em conta os retweets retweets e menções então ela pode estar retweets e pessoas falando dela isso exatamente ou tweets antigos que ela fez a gente teria que olhar fazer pesquisa usando aquele concorda você lembra ou não que a gente viu ali lembra que a gente viu lá o quick word in context partindo daqui se vamos atrás também exatamente soma atrás ela também pega aí a gente vai ter que lembrar que ela concorda se eu li as palavras no contexto a direita e esquerda aí eu pego por exemplo o Rodalda Mares coloco lá entende ou não ele me dá todas as ocorrências eu separo questões de retweets questões de thread entende ou não questões para entender como ela está se citando logicamente então uma pesquisa disso eu vou ver entende ou não eu faço lá faço a rede volto interpreto entende ou não vou construindo os meus sentidos a partir daí a nossa ideia era fazer para as duas não vai dar tempo já passamos inclusive do tempo mas o código tem para as duas está certo ou não e se você substituir essas variáveis por outros rendos de tweets você vai ter precisado em outras timelines também pode ter que já estar pronto tá é isso né sim é isso mesmo eu agradeço espero que tenha sido minimamente útil para você de alguma forma não só dizer que vocês podem consultar o código ele não vai sair de lá da página do Cristian e é isso obrigada pela presença aí tem o vídeo da Agnes tem o meu também com um monte de coisa se você vai lá pegar o que a gente tem escrito o que a gente faz nós precisamos que a gente tem para o pressuposto todos os artigos que a gente escreve a gente vai lá para os códigos livres e abertos para acesso de todo mundo então todo mundo pode pegar só de nos adaptar para a sua realidade fazer só cada pesquisa o seu posto nosso por pesquisa 10 mil tweets por pesquisa 10 mil tweets